Olá amigas e amigos, hoje vou fazer um bolo de cuco à moda dos Açores, que é uma especialidade. Vou ver como é que é fácil. Para fazer o bolo de cuco precisamos de 2 copos de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga de vaca, 3 quartos de coco, 3 quartos de coco de açúcar, 1 copo de cuco ralado, 4 ovos, 1 colher de supa de fermento royal, 1 lata de leite condensado. Tenho aqui um pacote de leite, que eu vou usar a mesma medida do leite condensado de leite. E aqui tenho um copo de leite de cuco. Acho que é disso tudo. Ok, primeiro vou pôr o açúcar, a manteiga. O pacote de leite, o coco ralado, 1 lata de leite condensado. O pacote de leite, o coco ralado, 1 lata de leite condensado. O coco ralado, 1 lata de leite condensado. Eu vou agora. Batsbam durante um minuto. 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 Batsbam durante um minuto.